De volta com o Globo Esporte pra você conhecer o Messias do futebol americano no Brasil. Com vocês, KC Frost na reportagem do nosso produtor, Guilherme Pereira. Olha só. Esses são os jogadores do time de futebol americano do Corinthians. Estão chegando pra treinar. Repare que o estilo deles não é bem de jogadores que o americano não tem aquela marra, né? Agora você vê esse cara chegando pra treinar. Olha só. Olha a intimidade com a bola. Olha a movimentação. Esse é KC Frost, americano. Nasceu em Los Angeles, tem 23 anos, pratica o futebol americano desde os 8. Você já viu várias e várias histórias de brasileiros que deixam o Brasil pra jogar em países sem muita tradição no futebol. KC fez o contrário. Ele saiu dos Estados Unidos e veio pro Brasil. Tudo bem que o motivo não foi exatamente o enorme mercado de futebol americano, mas sim, esta garota. Sempre há uma garota. Eu vim por causa da minha namorada, man. Todos os Estados Unidos, era daqui, se formou lá, a gente veio junto. Yo! Você falou, olha, futebol americano lá é um esporte da moda, entendeu? Lá que você vai crescer, que você vai virar profissional. Não foi bem assim. Acho que foi mais fácil falar que ia ao Brasil. Americano tem um interesse enorme de vir pra cá. Não, é, of course, não. Não imaginei que encontraria um time aqui. Parei de jogar por dois anos, o primo da minha namorada achou um time, o Corinthians. É como se um sonho se tornasse verdade. A verdade é que o Corinthians ganhou na loto, né, de ter o KC. O cara é bom demais. Ele só não tentou jogar na liga profissional americana, a NFL, porque durante a faculdade ele sofreu várias contusões. Ele joga como quarterback, que é responsável por organizar as jogadas de ataque. 19! 19! E aí ele encontrou um pequeno problema aqui no Brasil, né? Organizar. E já tá até tentando se comunicar em português. Vamos, vamos. Ninguém é fora. Todo mundo dentro. Beleza. Eu penso que o mais difícil foi a língua, né? Vim pra cá sem falar nada em português. Agora eu falo o suficiente pra me comunicar. É mais fácil pra mim. A presença do KC na Liga Brasileira de Futebol Americano é um dos fatores que estão ajudando a desenvolver o esporte aqui no Brasil. Mas ele não tem a menor ideia de o que está acontecendo. Eu faço o que eu posso. É empolgante pra mim, sabe? Ver a Gaviões da Fiel em jogos aqui, ver as pessoas empolgadas com o jogo. Eu não sei de verdade o que era o futebol antes de eu vir pra cá. Então isso tudo é novo pra mim. Mas eu já ouvi que tá ficando cada vez mais popular. Qualquer coisa que eu puder fazer pra ajudar o esporte a crescer aqui, tô feliz. O Globo Esporte foi até Mococa, interior de São Paulo, acompanhar uma partida do KC na Liga Brasileira pra ver se ele realmente faz a diferença. Mococa, capacidade movimentada, respira futebol americano. Vai ver que vai ter um jogo de futebol americano aqui hoje? Vai ter aqui? É. O que vai ter aqui hoje? Digo que vai ter aqui hoje. Tem ideia de quanto tempo dura uma partida de futebol americano? Cara, não tenho noção. Se eu te falar que são quatro horas, você vai ficar as quatro horas aqui assistindo? Você entende o que de futebol americano? Fala, falando sério, Mococa mandou muito bem. Vai da produção, campo todinho marcado, juízes, vestidinhos, cheerleaders. Tudo isso pra receber Corinthians Steam Rollers e Tubarões do Cerrado, que é um nome que me intriga um pouco. Tubarões do Cerrado. Vieram de Brasília. Jogo valendo classificação para os playoffs, para o mata-mata. Corinthians que é comandado por ele, o Vanderlei Luxemburgo, do futebol americano. Olha o estilão, gravata e tudo. Bom, sabendo que do outro lado estaria um americano, que quase jogou na NFL, o mínimo era que os Tubarões se preocupassem um pouquinho com o KC, né? É um cara que tem uma experiência a mais, né? Sempre faz uma diferença a mais. Mas, pra gente, é um jogador bom do outro lado, mas nenhuma coisa, nenhuma atenção especial. Mas pra que marcar o Zidane, né, Parreira? E o que aconteceu? O KC acabou com o jogo. Dois touchdowns logo de cara. Esse campo é lindo. Eu amo jogar à noite. Eu jogava à noite nos Estados Unidos. Olha, o campo é lindo. É pra isso que o jogo é feito. Justamente como em casa. Nova casa. Nova casa. Nova casa. Nova casa. Nova casa.